E aí pessoalzinho, coisa linda, como é que vocês estão? Tudo certo com vocês? E espero que sim, né? Tentando começar mais um vídeo da Dragon Desenhos aqui pra vocês em tempo real Vamos ver se vai dar certo É tarde aqui no sítio, tô tentando aproveitar um pouco da luz natural Que pega um redor aqui, né, de casa Tô com as portas e janelas abertas aqui, tentando aproveitar a luz natural, né? É tarde, é o horário que os bichos tiram pra começar a encher o saco Mas vou tentar gravar isso aqui em tempo real pra vocês Vamos ver o que vai rolar aí, beleza? Vou tentar desenhar um samurai aqui, né? Um tipo, um gramadozinho aqui no primeiro plano Vou fazer a silhueta de um guerreiro aqui, com espada e tal E tentar desenhar um sol vermelho aqui, bem aqui em cima Estilo aquela bandeira do Japão, né? Vermelho e branco aqui Vou tentar desenhar uma parte preta aqui, né? Com um guerreiro aqui A cor preta também, né? A silhueta aqui, os traços Vamos ver como é que vai ficar aí Beleza? Falo demais, né? Tipo assim, eu vou fazer um quadradinho aqui em cima Retangulozinho Um quadrado mesmo Aí aqui eu vou fazer a cintura De onde vai ser o nosso guerreiro Vou fazer um retangulozinho aqui embaixo Vou abrir duas linhas aqui, ó E vou puxar mais um quadradozinho aqui embaixo Inventando totalmente no improviso isso aqui Beleza? Só pra vocês entenderem E aqui em cima vai ter mais um quadradinho E é tipo isso aqui, ó Primeiro espaço São esses montes de Esse monte de formas aqui Dimensionais, né? Esse monte de formas Esses quadrados aqui e tal E tipo assim Agora eu vou começar a acrescentar os detalhes a mais, né? No nosso desenho Tipo, vou desenhar uma manga aqui, ó Puxando Uma manga aqui Do lado de cá eu vou desenhar outra manga Tão vendo que é o horário que os bichos tiram pra encher o saco? Aqui eu vou desenhar um detalhezinho aqui Como se fosse aquele kimono que eles usam, né? E vou aproveitar esse retângulozinho que eu deixei aqui E vai ser como se fosse o cinto dele aqui Aqui eu vou desenhar um pedaço do braço Como se fosse a mão aqui também Tipo assim, vamos ver Aqui eu vou desenhar um tracinho Puxar um retângulo aqui Lá embaixo Vou desenhar uma espada bem grande aqui, ó Bom, já vou meio que definindo aqui onde vai ser a espada, né? E aqui eu vou puxar Fazer um detalhezinho aqui em cima Onde vai ser o cabo da espada aqui Aí aqui, ó Vou puxar mais uma parte de onde seria o kimono dele Aproveitando esse quadrado de baixo Ah, eu ia desenhar só a silhueta, né? Mas parece que assim vai ficar bem bacana também Se eu desenhar os traços Eu vou desenhar um golinho Tipo, vou fazer um lenço aqui também E aqui vai ser O rosto Cabeça aqui, né? Só pra desenhar Fazer bem simplificado Fazer um cabelinho aqui Então Puxar aqui E Desculpa E aqueles que tem E aqueles que tem nos animes, né? Geralmente tem um rabinho de cavalo Alguma coisa aqui em cima Então eu vou desenhar um cabelinho puxado por trás Beleza, pessoal? Vou desenhar um rabinho de cavalo aqui Aqui embaixo Vou desenhar uma das perninhas dele, ó Vou desenhar um pouco mais pra baixo aqui Assim Eu vou puxando o detalhe das pernas aqui E deixando definido Esse aqui eu vou deixar um pouco Como se estivesse escorado em alguma coisa Aqui um pouco mais pra cima Beleza? Vou fazer essa linhazinha aqui do Do primeiro plano Do nosso desenho aí, né? Eu ia fazer colorido, né, pessoal? Mas eu vou tentar fazer essa versão em grafite mesmo Pra ver como vai ficar Vou apagar alguns traços aqui, beleza? Vou apagar alguns traços que estão sobrando aqui Pansinha aqui Pansinha aqui Eu já vou Pegar o lápis, né, e Vou apontar ele bastante aqui Já vou Deixar bem definido os traços Com grafite mesmo Já vou engrossando aqui, ó Deixando um sombreado com grafite Acredito que vai ficar bem legal E fazer colorido, né? Mas eu acho que vou tentar fazer com grafite mesmo Vai ficar bem show de bola Com esse lápis aqui que eu comprei Esse colar mesmo Bem simples Com grafite mesmo Com grafite mesmo Com grafite mesmo Tchau, tchau. E aí Então, tipo assim, agora eu desenho algumas montanhazinhas aqui Vou desenhar um sol aqui, alguma coisa aqui no fundo Tomando conta disso aqui tudo Vou desenhar um contorno bem escuro aqui Depois eu vou crariando ele E aí Então, pessoalzinho, parece que tudo vai dar certo aqui, ó Essa parte aqui é mais escura, ó Eu vou pegar um... Poderia ser com o dedo mesmo, mas eu vou pegar um pedacinho de papel aqui Pode ser papel toalha ou higiênico Vamos fazer um sombreado bem da hora aqui agora Um sombreado mais clarinho aqui Isso aqui vai ser o vale da névoa Vou desenhar uma névoa aqui E depois eu passo com a borracha aqui fazendo uns detalhes Aqui vai ser um sol Parecendo uma lua né, mas vai ser um sol isso aqui Vocês já vão entender Pra desenhar como se fossem algumas nuvens aqui Eu só vou pegar o papelzinho sujo aqui com um pouco de grafite Vou fazer um esfumado aqui, ó Aí daí agora a gente pega a borracha, ó Faz umas... Faz umas ondinhas aqui e apaga um pouco Do excesso de grafite Vocês vão ver como é que começa a tomar Certo o formato Aqui embaixo também Vou fazer umas ondinhas com a borracha Já se torna o vale da névoa Aqui qualquer coisa a gente dá só mais uma definida com lápis preto Boa Isso aqui que eu falei que seria um sol Eu vou fazer um contorno vermelho aqui Em volta dele Remetendo aquela bandeira do Japão Não sei ao certo se os samurais são da cultura japonesa ou chinesa Não certo? Pode ser que eu tô falando alguma bobagem aí, mas... O intuito é criar uma arte aqui, né? Vem boa Eu vou fazer um contorno vermelho aqui 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 E aí 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 E aí